o mundo realizando a primeira distro blá 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 o cara usa o distro watch tá beleza alternativa tá sobre o mundo acertaram né concordem comigo né bacaninha usar uma bagaça aqui né a screenshot atual né então a mais famosa tá certo a colocar fala você tá bom meu velho mas é malucão mesmo vamos ver a primeira vez que eu vejo site tecnologia colocando informações correta cara por isso que tá chovendo aí velho a deve combar lá a mais famosa é um peraí além de ficar no menor posição já que você não tá 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 bom beleza não quer né só para tu aplausos muito mal misturou a bom tempo importante já temos isso comigo tá beleza tá acertou aqui que o mente é baseado no mundo lts e o bonta no no mente tá beleza tá bom mas primeiro parágrafo aqui tranquilo não falou nada dias nele telinha igual que tá aqui no computador o que que ele oferece na interface grave no cinema tá que eu gosto que eu já estou indo tá aqui tá beleza beleza a transição de semana em todas as vezes tá beleza é sim isso é verdade porque quando eu e a quando eu coloco né um quando tem muita muitas pessoas que estão de saco cheio vamos dizer assim do windows aí quando eu apresento a versão por exemplo do mundo nela com o unit até mesmo com o gnome ele se sente meio desconfortável quando eu mostro o mente isso eu falo tanto meu pai minha mãe dois ou três amigos meus um vizinho aqui também não são da área de ti eles gostam do cinema pela familiaridade que eles têm a verdade do 88.1 né aquelas pelas porcaria da microsoft mas também é uma versão mais simplificada assim bom primeiro erro né falar que o mate é uma versão simplificada do cinema é na verdade o mate mate sei lá como é que vocês querem falar aí é um fork se não me falha a memória do gnome 2 tá mas o que não é bastante conhecido está em diante tá beleza porque é baseado no buntu buntu no 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 deve a rata beleza é verdade como sonho com o passar do tempo mesmo após atualizações da verdade não as escolhem como tá bom tá vamos falar aqui do do mint né vamos ver aqui na visual do mint é mais para do íntimo tá beleza acertado tá vendo os motivos da primeira lista destrua é cara porquê que eles usaram cara tem dois erros aqui eu tenho tempo aqui eu tenho tempo não ser polêmico ai meu deus muito provavelmente essa parte aqui do vídeo eu vou botar como como comentário aí da matéria né acertou a miserável bom aqui falando do mint eles acertarem 98 por cento né chat quem tiver assistindo esse vídeo aí depois concordam comigo bom aqui eles acertaram falando que a interface se assemelha tá a aí eles fazem alguma confusão eles usam o lmd que é o que é o realmente com a base é isso mesmo do do deve aí falando cinnamon que é um que que tem o mate como uma versão simplificada do meu que confusão da porra e do resto eles acertaram aí eu já vou emendar aqui que o ciência boa tá tá perguntando aqui se o Windows é melhor maior que outras distros cara é o seguinte acho que eu como eu fiz um comentário que eu falei isso no meu vídeo é sobre porque se a gente realmente tem jogos ou programas no no linux a a gente tem é bastante alternativas e boas para se usar tanto em windows linux mac enfim que não precisa das grandes empresas e por exemplo a hoje em dia a se a gente for pegar só desktop beleza windows ainda tem muita popularidade só que eu vejo que tá tendo um movimento contrário né então tem bastante gente que tá se enchendo do windows né e e tá aberta novas experiências né então por exemplo uma o mate olha o jesus o cinnamon com o mint é uma boa alternativa é porque nem todo mundo o design gráfico ou joga ou sei lá uma dessas raras extremidades a maioria é o que quer escrever um texto navegar na internet o filme netflix e boa entendeu então a eu acho que tá tá um bom movimento para para você tá utilizando mais distribuições lindos então quem é da área gosta de Linux e afins tem que começar a mostrar por exemplo é muito eu vou tentar ler até o final esse esse artigo mas parece que dessa vez acertar a mão só fazer algumas correções mas parece que acertaram vamos ver e vamos lá a manjar nossa curtinho e do manjar do ar que entra na blá 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 ó review do Ubuntu do mint do manjar tem aqui no canal então se vocês não viram estão vendo aí o vídeo em outra parte tem review dos três sistemas operacionais aqui no canal beleza então quem for ver mais para frente tá aí as três reviews que eu comentei nesse vídeo manjar o Ubuntu e mint e aí William deixa eu ver lemar que sim não é muito bom porém se tiver um PC configuração melhor mesmo que você tá medindo exato a quem tiver um PC eu fiz o teste aqui em casa o meu primeiro notebook de 1 e 5 a e como é que fala tive que colocar o xfc tá 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 chuchu a gente fez a mão já só fazer da de uso comparado o arco blá 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 intuitivo papapá ao r depositório tá certo só três eu pensei que ia ter mais pela barrinha de rodagem o que 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 eu acho da matéria acertaram milagre por isso que tá chovendo acertaram 98% acertaram eu vou falar o que que tá ruim não eles finalmente um canal grande fez uma matéria decente sobre o mundo Linux é isso que eles precisam então gente a compartilhem essa matéria né colocando lá os erros que eles cometeram lá por exemplo fala que o cinnamon quer quer dizer que o mate é um cinnamon sem efeitos tal bom canaltech acertou em cheio na matéria não não falou mal colocou informações corretas olha parabéns viu canaltech dessa vez vocês acertaram em cheio a matéria viu olha é raras vezes que isso acontece em bem raras então vocês estão de parabéns ца e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho